Fala meu povo, mais um episódio do Podsport começando, o Podsport que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo, se você ainda não conhece vai lá www.olapodcast.com e conheça a infinidade de podcasts que você tem lá, a gente também está no Spotify, no Deezer e aqui no Youtube, então já se inscreve aqui no canal, ativa lembrete, joinha, que é para o nosso conteúdo ser disseminado por esse Brasilzão de meu Deus, hoje pioneiro no esporte que a gente vai falar aqui hoje, porque nunca veio aqui no Podsport, nenhum representante desse esporte que é tão importante, que o Brasil tem títulos mundiais, enfim, a gente vai trocar uma ideia muito bacana aqui com o meu parceiro Isaac, seja muito bem-vindo Isaac. Obrigado, para mim é um prazer estar com vocês aqui, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí, vamos tocar uma... É boa noite porque vai ao ar a noite, mas tudo bem, é a noite, o povo vai assistir, dependendo do horário, né? Tá certo, justo, justo. E aí cara, quarto lugar da NBB, como é que foi a experiência aí no São Paulo, quantos anos em São Paulo? Você ficou? Ah, eu estou há duas temporadas no São Paulo, né, depois que eu saí do Pinheiros lá, estava lá junto com vocês, e duas temporadas aí no São Paulo, tendo bons títulos, bons resultados, fomos campeão da Champions esse ano, vice Super 8, campeão paulista, então foi um ano muito gratificante ali, né? Então vamos lá, Champions, você já mandou um Champions, um Super 8, campeonato paulista, campeonato paulista tá fácil de entender, né? Campeonato de São Paulo. Super 8, o que é o Super 8? Super 8 é quando termina o primeiro turno do NBB, pega os oito melhores times ali e faz um mata-mata entre eles, aí já é melhor de um jogo, né? Ganhou e já passa, já passa pro próximo e vai assim eliminando e tem a final, então você tem o título entre o meio da temporada. Entendi, tipo o título simbólico do primeiro turno. Isso, é isso mesmo, os oito melhores. Pra galera do Rio, a famosa Taça Guanabara, futebol, que o Botafogo de vez em quando ganha, porque é meu time do coração, Botafogo, difícil. Tinha um time de basquete também, Botafogo, acabou o time? Tinha, tinha um bom time, né, cara? Duas temporadas assim, um bom time. Encheu o saco de uma galera, né? Sim, tirou o Pinheiros dois anos seguidos, né? Inclusive o Super 8 e o Manu NBB. E era um baita time. Acabou? Acabou agora, encerrou o basquete por lá. Já pegando esse gancho aí do Botafogo, acabou, você vê um movimento no basquete, acho que desde sempre, não é de agora, mas agora mais assim, mais evidente, com algumas equipes de futebol investindo no basquete. Você ficou dois anos no São Paulo, agora se transferiu pro Corinthians, outra equipe de futebol, então eu queria te fazer duas perguntas primeiro. A estrutura que é utilizada pelo basquetebol, claro, não dá pra falar que é igual ao do futebol, mas se assemelha muito ao do futebol, digo, uniforme, fisioterapia, departamento médico, nutrição, instalações, ela se assemelha muito ao futebol? Como é que é isso? Diogo, eu acho que se assemelhar, chegar no nível, acho que a gente nunca vai chegar nem no esporte, né? Futebol é religião, cara, é outra parada. É outro nível, mas melhorou muito, melhorou muito em questão de estruturas nas equipes, eu acho que cada equipe vai sempre estudando a outra, vendo, ó, essa aqui deu certo, por exemplo, o Flamengo hoje, vamos se dizer assim, que é uma das maiores referências, né, Brasília, tinha o Brasília na época lá atrás, por exemplo, o Brasília eles construíram um vestiário onde era pro time, tinha lá o ginásio só pro basquete, e aí nesse vestiário eles tinham feito uma banheira lá de imersão, tal, que era diferente de todos os vestiários, aí Mogi veio e copiou, entendeu? Então assim, o legal do basquete, tipo, poxa, deu certo ali, aí um time vem e copia o outro pra, sabe, tá sempre todo mundo ali crescendo um nível cada ano, entendeu? Tem uma parada do não quero ficar pra trás, né? Isso. E é coisa assim, pô, é simples de se fazer e vamos fazer, entendeu? Então eu acho que os times estão evoluindo nisso, né, a questão fisioterapia, preparação física, cara, melhorou muito assim desde os primeiros NBB, tanto em questão de profissionalismo, tem mais profissionais hoje, né, dedicado somente ao basquete, por exemplo, eu joguei numa equipe antigamente que o preparador físico nosso era do futebol, então tipo assim, não tinha noção do que era o basquete, sabe? Então assim, hoje tem muito mais profissionais na área do basquete. É, porque eu acho que também o mercado, né, quando você começa a ter um mercado de muitas equipes e tudo, os profissionais que fazem a modalidade, não só os atletas, mas treinadores, preparadores físicos, analistas, fisioterapeutas, eles começam a entender que é um mercado, então eles começam a se especializar. Então, por exemplo, você esteve lá no São Paulo com o Bruninho, que foi fisioterapeuta durante muito tempo do Pinheiros, e aí se transferiu para o São Paulo, porque esse mercado se abriu... O Drago também, Murilo Drago, que inclusive, acho que construiu o CT lá de treinamento do, ajudou a construir, né, o CT, então os Drago estavam lá, são dois excelentes profissionais. Então a galera, ela vai migrando, né, tipo, vai se especializando em certa modalidade. Eu acho que o basquete, desde a criação da NBB, que aí eu vou querer que você fale um pouquinho desse início, que eu acho que você está desde o início da NBB, né, está participando, é, conseguiu é, como é que eu vou dizer, ela furou essa bolha do basquete, né, então são várias outras coisas, a NBB hoje é um evento, então você vai em jogo no clube ali no Pinheiros, o próprio Pinheiros, que é uma equipe que tem um trabalho de base impressionante, né, maravilhoso, é, usa essa equipe de base muito para jogar a NBB, chega ali, né, quartas, oitavas de final e tudo, e você, é uma mega festa no clube, não é, não é, não é muito normal a gente ver nos outros esportes isso, e NBB, e aí vai muito da história da cultura, não tem jeito, né, cara, NBA, eu cresci vendo NBA, nem tinha TV a cabo para ficar vendo na minha época, mas aí tinha parente que viajava, trazia card do Michael George, do Shaquille O'Neal, então assim, tem toda essa cultura. E aí a outra pergunta que eu queria te fazer relacionada ao clube de futebol, eu joguei no clube de futebol, em 2000, a equipe do Vasco da Gama montou, o Rafa adora essa história, porque ele é vascaíno, enfim, é, eu joguei lá porque o Vasco naquela época montou, tinha um mega time de basquete também, não sei se você vai lembrar disso, Nenê, Elinho, Helio Rubens era o técnico, meu, era um mega time, e aí, Varejão, Sandro Varejão, não o mais velho, o irmão mais velho, é, e aí eles montaram uma mega estrutura que o Eurico Miranda na época queria transformar o Vasco numa potência olímpica, e aí acabou que eu joguei nesse período no Vasco, ainda juvenil, mas joguei. E aí eu lembro que era muito presente no dia a dia, e o futebol foi mal, o negócio vai azedar, não sei o que, isso existe também, existia isso dentro do São Paulo, o futebol tá indo mal, o esporte olímpico navega junto, pode ser que piore. Cara, eu acho que isso não mudou, né, não mudou, acho que é o principal clube hoje, por exemplo, São Paulo, Corinthians, cara, você fala do, é futebol, entendeu? Então, precisa que os esportes, o principal esporte esteja bem, né, pra que as outras torcidas venham junto nos outros esportes, se não afeta mesmo o esporte. É, afeta, não tem jeito, mas assim, cara, é algo que é bem isso, sabe, é bem isso, então tem que estar, os dois tem que estar bem. Pressão de torcida é a mesma coisa, Isaac? Ah, o basquete, eu tiro agora por eu jogar no São Paulo agora, né, então foi o primeiro time de camisa que eu joguei de futebol, eu tiro por isso. Ah, é, eles vão, vai ter um tempo que vai ter mais pressão, né, porque eu acho que é um projeto novo, três anos aí, e muitos atletas, muitos torcedores vão começar a entender do basquete, né? E começa a ter resultado. É, começa a entender do basquete, começa a entender das coisas e tal, então isso vai ser natural essa cobrança aí, mas tem que ter, cara, se não quer cobrança, vamos fazer outra coisa, né? É, na hora assim, de, ah, eu quero um contrato melhor, eu quero, vem todo um pacote junto, não é só o negócio, ah, eu quero um contrato melhor, eu quero uma estrutura ótima, tem a parte que é ruim também, né, que tem a cobrança. Você tá vestindo a camisa, cara, vestiu a camisa, o peso é grande. Exatamente. E aí, eu não, aqui eu falei pra você, a gente vai e volta o tempo inteiro, e aí você não explicou a Champions League, a Champions ou Champions League? Que chama? Isso. A Champions League foi criada agora recentemente, eu acho, se eu não me engano, também, essa deve ser a terceira edição dela, foi a terceira edição, terceiro ou quarto, se eu não me engano, e a primeira foi o Flamengo, campeão, teve uma que foi a Argentina, teve um time da Argentina, São Lourenço, se eu não me engano, aí teve agora a gente e Flamengo, é, acho que foram três, é, a Argentina e dois brasileiros. E como é que funciona, como é que você classifica pra isso, quem participa? Então, é, nesse ano foi dividido em grupos de três, né, acho que foram quatro ou seis grupos, e você tem uma sede em cada país, né, Brasil, no caso foi, nossa Argentina e Uruguai, foi. E aí você joga todos contra todos nessas sedes, e classificando o primeiro passa direto, e depois o segundo também passa, mas tem umas regras lá pra... Melhor segundo pra poder encaixar. E aí depois a gente faz um final for, antes era final for, esse ano foi, todos os classificados a gente fez uma sede no Rio de Janeiro, aí lá tem um mata-mata, um jogo. Entendi. E ali já vai pra final, entendeu? É tipo o Super 8. Sim, só que... É, na Champions. Só que na Champions, e com quem foi a final? A gente fez a final contra o... Agora você me pegou. Mas da Argentina? Não. Depois você corta isso aí. Não, dá nada não, dá nada não. Caramba, cara. Mesmo porque título, né, pouco importa quem você venceu, isso aí não saiu de menos. Foi o... Eu vou lembrar. Não, tem problema não, a gente segue o papo aí, depois que a coisa você lembra aí. Mas foi tão emocionante, né, que... É, eu acompanhei lá as suas postagens e tudo, eu imagino que assim, e assim, quando a gente coloca, e aí vai muito da história do marketing, uma coisa que eu gosto e venho estudando, e o basquete, cara, repito, eu acho que é muito cultural por causa da história do NBB, porque os caras são mestres em fazer isso, NBB eu acho que copia muito esse lado do NBB, porque tem que copiar, porque o jogador de basquete não é só o jogador, é um lifestyle, né, é o jeito que anda, é o jeito que se veste, é o jeito que, você vê desde a molecadinha, tem jeito, cara, os caras fazem isso, são ídolos, não são só ídolos no esporte, mas ídolos no mundo, de qualquer coisa que os caras fazem, reverbera em qualquer canto. Cara, e aí você começa a criar situações do tipo Champions League, olha o nome do negócio. Meu irmão, o negócio é pesado, tem peso, é uma Champions League. É, então, porque a Champions agora ela dividiu assim, tem a Europa, né, a América, no caso teve até um time do Canadá esse ano, tem a África e a Ásia, então agora, por exemplo, o Mundial vai o melhores de cada continente. Então é o Champions e o Champions. Não, agora é o Mundial, agora é o Mundial, vai ser no Catarro. São as fases, vamos dizer assim, regionais da Champions, né, os campeões regionais. Champions América, Champions Ásia, Champions África, entendeu? E só o campeão vai? Só o campeão. É tipo no handball aí, o sul centro-americano agora que classifica para o Mundial de Clubes. Aí vai agora para esse Mundial, o São Paulo está dentro. Onde vai ser? Vai ser no Catar. No Catar, sempre no Catar. Sabe quantas vezes eu fui para o Catar? Catar, seis vezes. Seis vezes? Seis vezes, porque tudo, os caras põem dinheiro lá, né, lá furou o negócio, sai a gás natural. Lá você vacilou, tem um gás natural saindo. E aí, todas as competições de handball, assim, recentemente, agora mudou a sede do Mundial de Clubes, mas o Mundial de Clubes era lá sempre. E aí eu peguei uma fase de Mundial de Seleções, que os caras investiram muito dinheiro, querendo promover o Mundial de Futebol, né, que vai ser agora no final do ano. Então os caras fizeram um monte de coisa. E é legal que em 2012 foi a primeira vez que eu fui para o Catar. E aí a última vez que eu fui foi 2017. Cara, nesse período de cinco anos, mudou completamente, porque a história lá do... Agora vai um pouquinho de história, hein, Rafael? Agora um pouquinho de gel ou alguma coisa. Eles já identificaram que o gás natural, ele dura até 2080. Então eles precisam... A única fonte de riqueza dos caras é isso, só que é muita riqueza. Então eles precisam organizar o país para depois de 2080 eles viveram, porque era no meio do deserto, os caras construíram a cidade no meio do deserto. Então eles estruturaram a cidade, assim, a toque de caixa para poder ter uma vida após esse gás natural. Então os caras investem muito em turismo, um monte de coisa. Então hoje já tem metrô, já tem um monte de coisa que... E vai ser a primeira Copa do Mundo que o cara vai poder em não sei quantos... É um raio os estádios, é um raio muito pequeno de quilometragem, né? Normalmente você faz uma Copa do Mundo, é uma cidade no norte, outra no sul. Lá não, lá vai ser tudo tipo uma região metropolitana. Então é muito louco lá, cara. Mas aí você não vai, né? Não, agora tem que defender as cores do Corinthians. Na verdade eu sou nascido na Zona Leste, né? Então eu estou voltando. Está em casa, né? Estou em casa agora. Mas você começou a jogar no Corinthians? Não. Eu mudei para... Eu sou de Lençóis Paulista, né? Ahn... Região de Bauru. E eu mudei para lá, meu pai foi a trabalho com 10 anos. E foi onde eu conheci o basquete. Entendi, cara. Eu conheci o basquete lá. Então você começou em Bauru? Em Lençóis. Em Lençóis, jogar basquete em Lençóis. E voltei para a Zona Leste agora jogando basquete. Pô, massa demais, cara. Legal. A história é legal. E como é que está a expectativa aí do Corinthians? Já tem um tempo que o Corinthians monta equipes legais, né? Que vem trabalhando. É time de camisa e vai ter essa rivalidade gigantesca com o São Paulo aí. Que sempre existiu, né? E... Cara, está montando um time legal, uma equipe legal. Estou muito confiante. E que o trabalho seja bem feito para a gente conquistar... E você joga lá no Parque São Jorge, né, cara? Lá no Parque São Jorge. Meu sonho é que o Corinthians tenha um time de handball. É mesmo. Adulto, competitivo, cara. Porque aquilo lá é muito massa, cara. Bonito, né? Grande. É muito grande, cara. Grande, bonito. É muito grande. E aquário é boa. Reformaram recentemente aquário. Aquário é muito boa. Está lindo lá, cara. E aí teve até coisa de... Eu acho que foi sede de alguma coisa recentemente. Não foi de NBB? De finais? Acho que o Corinthians chegou talvez há uns três temporadas atrás aí em algum... Porque eu lembro de jogo de TV bem cheio lá. Não, foi Bauru e Paulistano. Foi a final. É, porque Paulistano não comportava, né? Aí foi lá. Aí foi lá. Aí eu lembro de bem cheio, cara. Tem uma quantidade mínima de torcedores para as finais, playoff. Então aí eles foram para lá. Boa. E você falou... Antes da gente contar um pouco da sua história, vamos falar um pouquinho da história da NBB. Você falou sobre ter um número mínimo para comportar espectador e tudo. Isso tudo me... Eu tenho uma invejinha pink, sabe? Invejinha pink que é invejinha boa do basquete. Porque a gente estava falando aqui antes de começar o papo. Que antes da NBB, o basquete no Brasil estava praticamente falido. Mesmo com títulos mundiais, enfim. Com medalhas olímpicas. E o basquete estava praticamente falido no país. Você sabe me contar a história da NBB? Como que começou? Quem foi? Que falou... Vamos dar um jeito no basquete. Você sabe como é que foi essa história? Se souber, por favor. Cara, foi em meados de 2009, né? Ali já não tinha esperança mais para ter campeonatos bem estruturados no país. Nessa época eu era juvenil, estava em Limeira. E Limeira tinha um baita time. A gente tinha acabado de ser campeão paulista. Adulto, né? E ali era Nezinho, Renato Lamas, Guilherme Teichmann. Meu, era só jogador top. E a gente fez a final contra a Franca ali. Dentro de Franca do Paulista. E a NBB ali já veio crescendo, né? Em 2009 e já foi sendo construída. E na época, acho que... Se eu não me engano, naquele ano o presidente, o primeiro presidente, o primeiro... Foi o Lula. O Lula que hoje é diretor do SESI, do basquete lá em Franca. Ele foi o primeiro presidente ali que... Que era treinador. Sim. Ele foi treinador da Seleção Brasileira há muito tempo. Eu esqueci o sobrenome dele, porque a gente fala Lula, todo mundo acha que é o... Não, não, não. É o famoso. É o outro Lula. Eu esqueci o sobrenome dele. É... Aí eles começaram a estruturar a liga e tal. E foi onde nasceu o NBB ali, sabe? Com erros e acertos, hoje o NBB é o que é. Mas então, a NBB surgiu da ideia dos clubes dominarem a questão de organização da competição ou não? Foram algumas pessoas que investiram? Não, eu acredito, não sei dizer ao certo, mas eu acredito que foi algumas pessoas interessadas em fazer uma liga e afiliar os clubes. Entendi. Hoje, por exemplo, pra você entrar no NBB, você cria o seu time lá e tal e eu quero entrar. Tá, se você quer entrar, você tem que comprar a vaga. Entendeu? É como se fosse uma franquia igual... Não tem rebaixamento. Igual a NBA. Não tem rebaixamento igual a NBA e não tem também. Sim, não tem. Entendi. Você compra a franquia, entendeu? Compra a franquia, aí a liga vai e investiga se você realmente tem condição de manter, de ter uma estrutura mínima para os atletas, para você não ficar devendo os jogadores. Durante a temporada que vai acontecer, você tem que apresentar, na Europa falando de pressuposto, né? O meu pressuposto para esse ano é tanto, eu tenho tanto para pagar meus atletas aqui, estão minhas contas, está tudo aqui, vou pagar, não vou dever, não vou... Pô, isso aí é um sonho, cara, mas... Eu tenho a curiosidade de saber se foram os clubes que falaram, ó, a CBB está uma várzea, está uma zona... Não, eu acho que nessa época, eu não sei te dizer ao certo, mas eu acho que não. Eu acho que foi a liga sendo criada por algumas pessoas e os times se afiliaram, sabe, a essa liga e tal. Eu acho que no começo não precisava nem comprar a vaga. Hoje, naquela época ainda, inclusive, nos primeiros NBB, eu não sei se no primeiro, mas até a NBA entrou. A NBA colocava uma grana, aparece, pagava, mas fechou por cinco anos, assim, ó. Tanto é que o logo parece muito, né? Sim. É quase a mesma coisa, só que verde e amarelo, logo da NBA. Aí eles colocaram uma grana e veio também, na época tinha a Globo, a Globo tinha entrado, né? Passava muito esporte de TV e o NBB era isso, sabe? Cara, é muito louco porque, assim, você já tinha a estrutura da NBA, como é feita a NBA. E o cara só replicou, né? Os moldes são os mesmos. Ajudou, ajudou muito. Os moldes são os mesmos. Só que outros esportes também têm cases de sucesso na Europa, né? Então, vou falar do handball, especificamente. Pô, o handball, cara, tem lá as ligas europeias, liga alemã, liga francesa, que são um puta sucesso. Não são, tipo, furam bolha igual a NBA, que é mundial o negócio. Mas, cara, os puta negócios, você vê um jogo, um campeonato alemão, um jogo de campeonato francês, é um negócio absurdo. E a gente aqui não consegue replicar, né? Acho que não consegue ter as ideias como é feito lá, como... Enfim, e quando alguém tenta aparecer com alguma coisa diferente, é barrado. E eu vejo muito isso, eu acho que a CBB estava num buraco tão grande que quando viu a NBB surgir a liga, falou, meu Deus, veio alguém para me ajudar. Não foi um negócio tipo, não, vou ser contra, porque quem se afiliar lá não joga a competição aqui. Não, mas o legal disso é que, assim, a NBB, ela tem a chancela da CBB. Mas é isso que eu estou falando. Você entendeu? Tipo, quando criou, a CBB falou, opa, vou abraçar isso aqui, vai me salvar, vai salvar meu esporte. E eu fico olhando para as seleções. Tanto é que você vê, eu vivo zero do basquete no meu dia a dia, mas parece que a NBB tem todo um glamour. E aí quando você olha para a seleção, você vê os caras meio que parece que, ah, eu sei que não é assim, tá? Mas eu estou falando o que eu, a minha sensação. Tipo, ah, catou, ah, dá para ir? Vem aqui e tudo, e organiza. Parece que não tem o mesmo glamour da NBB, entendeu? E eu acho que é isso, a CBB conseguiu se estruturar melhor por causa da NBB. Então, se todas as confederações entendessem quando surgem esses burburinhos aí, como é, por exemplo, a Superliga de vôlei também. É igual, né? Nasceu da ideia da CBB, a CBB que é a tutora, mas os clubes têm muita voz, os clubes apitam muito como funciona aquilo. É, Diogo, hoje o Gui Peixoto, o novo presidente da CBB, Cara, está mudando muita coisa disso também, sabe? Eu acho que a Liga fez e faz a parte dela. Hoje o Gui entrou para mudar totalmente essa situação da CBB também. Tentar reestruturar o basquete, nossas seleções, entendeu? Dar mais oportunidade que nem a CBB agora. Eles criaram um outro campeonato. É tipo como se fosse a segunda divisão, né? E, cara, tem muitos times se afiliando já. Então, assim, atletas que, por exemplo, ah, não tem oportunidade de jogar um NBB, que hoje era para estar, sei lá, trabalhando, fazendo outra coisa da vida, cara, está tendo oportunidade de jogar um CBB, entendeu? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai se matar porque ele vai ter time da NBB olhando o cara. Com certeza. E aí, cara, começa a roda girar. Com certeza. Então, porra, é uma puta sacada. A CBB, acho que acertou muito, fez um monte de cagada lá atrás, né? Tem as histórias, meu... Eu acho que nem acerta 100%, né? É, então, os caras roubaram um monte lá atrás e tudo isso aqui. Mas agora, cara, o cara falou, pô, né? E aos poucos foi abraçando. E, assim, imagino eu, o presidente da CBB, ele olha a NBB, o sucesso que é. Fala, cara, não posso ficar para trás. Eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu preciso ajustar, preciso arrumar, preciso melhorar o meu produto. E aí, o produto do cara é o quê? É a seleção. O cara está preocupado com a seleção. Sim. Que é o que tem que ser, acho que, as confederações. E a liga, o show, o retorno de mídia, o retorno financeiro e tudo, os clubes que investem têm que ter. E acontece muito isso. Tanto é que começou com o Globo Esporte TV, aí a Globo Esporte TV fala, não, agora vai ser do meu jeito. Não, porque tem gente batendo na porta aqui querendo. Então, a liga, ela começa a negociar de uma maneira mais tranquila. Então, teve ano que teve cinco, quatro emissoras transmitindo. Você podia escolher. Pô, isso é do caralho. YouTube, Twitter, tinha tudo, né, cara? Tudo que é lugar, cara. Tudo que é lugar. Teve várias emissoras de TV aí também. Presente, mídias sociais, meu. Com certeza. Demais. E o legal também é que, por exemplo, nisso daí, leva junto os clubes, né? Porque o clube por trás, ele tem que se estruturar também, por exemplo, no marketing do clube. Pra poder vender o produto, que é o basquete. Pra poder vender os produtos físicos, né? Camisetas, as coisas. Os produtos licenciados. Isso. Então, eles vêm por trás junto, entendeu? Hoje, cada time tem seu fotógrafo já, que viaja junto com o time, sabe? Tem um cara que faz o vídeo, o videomaker, que vai fazer o negócio. Então, assim, junto com isso, vai abrindo novas possibilidades pras novos profissionais, sabe? Também na área e tal. Porque é tudo muito estruturado. É uma coisa que a gente briga muito no clube ali. Falar, pô, por que no jogo do handball a gente não tem, tipo, uns stories on demand do clube e tudo isso aqui? Porque é regra da NBA, da NBB. Pô, às vezes a gente treina, acaba o treino, o vestiário tá fechado. Pô, mas por que o vestiário tá fechado? Não, porque é regra da NBB. É duas horas antes. Não que duas horas, é mais, são as seis horas antes. Porque é regra dos caras, os caras são organizados, bate palma e sai fora, meu amigo. Entendeu? É assim que funciona. Então, é... E se não seguir a regra... É multa. É multa, tá multado. É multa. Recentemente, agora, a torcida lá do São Paulo tomou uma multa por usar a bandeira e não pode. Não pode usar a bandeira. E não tá nem aí. Regra é regra, cara. Regra é regra, paciência. Muito legal, cara. Porque aí os clubes se obrigam também a ser mais organizados, né? Oferecerem coisas legais pros atletas. Tem um mercado enorme pra atletas. Então, enfim. Acho que NBB, realmente, é um negócio que quando eu olho, quando eu começo, falo, putz, lá vão os caras dar show de novo. Porque é isso, cara. É muito legal. E o nível técnico melhora cada ano, sabe? Uma coisa que a gente teve agora, por exemplo, você jogou junto com o Caboclo, que teve na NBA, o Marquinhos, teve na NBA. Então, assim, galera, hoje, se sente bem no Brasil pra jogar. Com certeza. Não vamos comparar, óbvio que não, com a NBA. Lógico que não dá, né? Porque não dá, mas, cara, é um absurdo, cara. É um absurdo que vem sendo feito aqui no Brasil. E se Deus quiser, o Caboclo tá voltando pra lá, cara. Que merece, né? Tá, né? Tá jogando muita bola. Tava lá treinando, tomara que vá. Então. Recentemente, agora, a gente teve o Gui, né? Gui Santos, que foi pelo draft agora, o Golden State. Nossa, meu. Tem que ter mais brasileiros. Cara, então, você tocou num ponto... Nem era o que eu tinha pensado em falar, mas você tocou num ponto interessante aqui. Pô, acho que todo moleque que começa a jogar basquete tem o sonho de ir pra NBA. Com certeza. Não tem jeito. Qual que é o caminho, cara? Qual é o caminho? O Isaac, lá de 10 anos, começou a jogar basquete. Qual que é o caminho que o Isaac deveria ter trilhado, ou deve trilhar, pra chegar na NBA? Me conta como é que é. Teve lançou agora um filme também com o Adam Sandler. Esqueci o nome, cara. Que é muito legal. A história do olheiro e tudo. Claro que ele tem fantasia e tudo. Mas também tem um que é de verdade. Como é que é? Você espera alguém te olhar e te leva pra treinar? Como é que funciona? Sim, a NBA tem muitos olheiros, né? Os olheiros, por exemplo, o Jorginho, que estava no Pinheiros naquela época, que ele estava no Pinheiros. O Jorginho? O Jorginho, é. Na época jogou no Pinheiros. Não lembro de nome assim, não vou lembrar. E ele está no SESI agora. Foi campeão no SESI. Tanto ele quanto o Caboclo. Teve vários olheiros que foram lá no Pinheiros, ficaram de outras equipes também, e ficaram olhando pra ver, né? Opa, quem que é esse menino aí, diferente, já falaram dele e tal. Então, chega numa época que é os drafts, né? Tanto NFL tem, todo mundo, a gente se conhece aqui. Quem não conhece do esporte... Vai procurar saber o que quer. Vai procurar saber. E aí eles vão lá na hora, lá e tipo, pô, esse menino aqui é interessante pra mim. E os times, entre eles, porque tem a primeira escolha, segunda, terceira e assim sucessivamente... É do pior time, do pior time do ano anterior, né? Que escolhe primeiro. Então eles têm a oportunidade de fazer a escolha daquele jogador, entendeu? E o Caboclo foi um dos escolhidos. Mas como é que o Caboclo fez pra estar no draft? É isso que eu... É o caminho antes. Primeiro que ele foi abençoado por Deus e nasceu com o braço, cara, ele tinha a maior envergadura da NBA, você entendeu? Gigante, né, cara? Agora você imagina, o Kevin Durant, que é grande daquele jeito, o Caboclo é maior, a envergadura dele é maior que a do Kevin Durant, cara, você entendeu? Então assim, fora que tem físico, um bom físico, né? Então, assim, já foi meio caminho andado. Cara, você jogar bem basquete, muito bem basquete e... Aí o molheiro te vê, aí ele te encaixa no draft, como é que é? Você participa, tem a história do combine lá, tem o combine no basquete também, não tem? Sim, você vai antes, né? Por exemplo, você é convidado a fazer uns treinos. Tanto que você pode ir, fazer uns treinos, chegar perto do draft, que muito moleque novo faz, até pra aparecer na mídia, né? Aparecer, tipo, opa... De repente não vai pro draft, mas eu tô aqui. Isso, tô aqui, entendeu? Ó, olha pra mim. Eles colocam o nome no draft, aí tem uma data limite que você pode retirar, entendeu? Entendi. Então, o Didi colocou uma época, tirou, aí conseguiu entrar na NBA. Então eles têm essa oportunidade, mas você vai pra lá e você recebe convite de alguns times. Ah, treina aqui, aí o time treina e tal, e vários times te olham e vê a possibilidade de você encaixar na franquia, né? E não necessariamente esse time que te convidou pra treinar é o time que vai te draftar. Não. Você tá lá treinando com o cara e tudo, e de repente... E tem outro olheiro olhando lá e tipo, opa... Não vai querer não, meu amigo. Interessante isso aí, entendeu? Então... E o Caboclo foi pelo draft. O Caboclo foi pelo draft, o Gui agora foi pelo draft. Vários jogadores, né? Meu, é algo que não é qualquer um não, cara. Cara, imagina a hora que você sobe lá, recebe o seu bonezinho, seu... Não, então, e ele, o Caboclo, foi até interessante, né? Na época. Ele tava em outra cidade, e ele até contou, esses dias eu dei risada, ele contou que ele tava em outra cidade, aí do nada, Bruno Caboclo, tava no Brasil, aí todo mundo, oxe, quem que é esse? Quem que é esse? Aí do nada ele pega e sai na rua assim, aí a mulher, acho que aqueles cachorro quente, né? Eles nos Estados Unidos. Aí a mulher falou, você lembrou o Caboclo? Tinha acabado de ver o draft de NBA e falou... E nele não viu? Não, ele viu, só que ele foi sair na rua e... É, ele não tava lá na festa, né? Aí você é Bruno Caboclo, sabe? Na hora, imediato, cara. Entendeu? Você vê como é que os caras, onde os caras atingem, né? Então, assim, foi muito engraçado essa história dele. Porra, velho, legal, hein, cara? Tomara que ele volte agora, né? Você sabe qual time que ele tá conversando? Não sei, não sei qual time. Não sei nada. Ele tá na seleção recentemente agora, eles tão jogando, né? Jogaram ontem. E, cara, toda sorte do mundo esse moleque. É um baita potencial. Quantos anos ele tá, Isaac? 26 agora. 26? Novo também, né, cara? Novo, você é doido. Massa demais. E falando em idade, Isaac, você, cara, conta um pouco da sua história. Você já falou aqui de Lençóis Paulistas. Como que surgiu o basquete? Você é um cara alto, grande, mas não é daqueles... Dos grandão, né? Dos grandão de verdade. Você é grande só. Como é que surgiu o basquete? Sempre foi grande? Sempre se destacou, assim, pelo seu tamanho? Né? Seu porte-fície? É um cara forte? Conta aí como é que começou. Cara, eu fui pra Lençóis com 10 anos, né? Meu pai, ele tinha uma funilaria aqui em São Paulo, na Zona Leste. E ele foi em busca de construir essa funilaria na cidade lá, da mãe dele. Minha família dele é tudo de lá. E eu fui, né? Com 10 anos na escola, o professor Dudu me viu e falou assim, pô, você não quer jogar basquete e tal, não sei o quê. Meu pai não gostava muito que eu jogava futebol. Ele não gostava muito. Aí eu pedi, fui, treinei, gostei. Só que nesse meio tempo, meu pai, cara, por não ter vivido o esporte, ele achava que na vida, o que você tem que fazer? Estudar. Trabalhar. Trabalhar. Nem estudado ele tinha estudado, entendeu? Então, tipo, você tem que trabalhar. Então, eu trabalhei com ele dos meus 11 até os meus 16 anos. Na oficina, conciliando com estudo e basquete. Sabe? E nunca imaginei que o basquete fosse dar certo. Eu era que nem assim. Era hobby, hobby, hobby. Hobby total. Não tinha, é, hobby total, sabe? Mas, assim, cara, chegava 11 horas da noite em casa, cansado porque eu tava na quadra, depois de ter trabalhado, estudado, sabe? Eu amava isso, cara. Nessa época aí que você falou que não tinha TV a cabo, comprava pelo Mercado Livre aqueles... Os cards? Não, comprava o DVD. Ah, o DVD. Aí tem Encom Breaks, tem Island Dank, tem tudo. E eu ficava sonhando, cara. Era massa, velho. Eu tava, caramba. Aí eu ia perto de casa numa quadrinha lá, onde era mais baixo o aro, onde eu podia enterrar, né? Naquela época... Todo mundo queria, né? O sal tava atando tanto e eu sonhava. Até que um dia surgiu a oportunidade de fazer teste, cara. Testes e fui e virou, sabe? Virou até hoje aí. E a região ali de Lençóis bem forte, né? Bauru. Sim, Bauru. Sempre teve uma história no basquete. Bauru e eu fui parar lá em Casa Branca. Onde que fica a Casa Branca? Casa Branca fica... Cara, esse time foi famoso numa época aí. Já, o basquete foi. O basquete foi. Aí, na época, lá era um timinho pequeno. Onde que fica? Casa Branca é a cidade? Fica. Fica perto de Porto Ferreira, ali. A gente fala outra maior. Desculpa a galera de Porto Ferreira, mas eu desconheço a galera de Casa Branca. Porque é tudo pequeno ali, cara, ali perto. Mogi e Iguaçu. Mogi e Iguaçu, sim. Então, passou Mogi e Iguaçu. É quase Minas, cara, Casa Branca. Então é Mogi das Cruzes, talvez. Mogi e Iguaçu. Mogi e Iguaçu mesmo? É. Mogi e Iguaçu, ali. É, Mogi das Cruzes é aqui. É, Mogi das Cruzes é aqui do lado, na verdade. Casa Branca é assim. Você pisou um pouquinho pra direção. Você tá em Minas, entendeu? Cidade primeira. Você passa a segunda, sai fora. Aí, eu fui pra Casa Branca, depois Limeira. Aí, cara, foi assim, sabe? Mas foi do nada. Todo mundo da minha cidade, que olha pro Isaac hoje... Hoje, a cidade é pequena, então a maioria das pessoas me conhece. Olha pro Isaac e fala, caramba, cara, que jogou basquete. Fala assim, meu, a gente não te viu aqui, sabe? Porque aconteceu do nada. Trabalhava, virei, cara, jogador. Apareceu, virou jogador. E aí, já começou... Eu lembro desse time de Casa Branca, que jogou o Campeonato Paulista, jogava campeonatos nacionais, enfim. E aí, dali, você já começou a, mesmo muito jovem, já jogar em equipes adultas, ter destaque. Sim, já era... A minha época foi depois dessa época aí, né? Que eu fui pra lá. Então, já não tinha tanto um time mais estruturado lá. Era mais prefeitura. Era uma estrutura bem menor. Ah, tá. Foi antes esse sucesso aí, todo esse time de Casa Branca. Isso, foi antes. Mas a cidade lá, a história do basquete, é... Todo mundo conhece, sabe? E ali, eu já comecei a jogar, mas jogava a segunda divisão do basquete. Mas, cara, pra mim foi magnífico. Mas, cara, às vezes, todo mundo faz segunda divisão. De repente, pro atleta jovem... De repente, não. Com certeza, pro atleta jovem, o negócio é jogar. Cara, com certeza. Você tem que jogar. Você tem que jogar. Não adianta você... Ah, não, eu quero jogar no Golden State Warriors com 15 anos. Irmão, você precisa primeiro entender o jogo. Jogar, 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 jogar. Não é treinar, obviamente, mas jogo, jogo, ter jogo. Não, e com 20 anos aconteceu isso novamente comigo. Porque eu tava em Limeira. A gente tinha acabado de ser campeão paulista, primeira divisão, tudo. Só que eu era juvenil. Naquela época, eu não tinha LDB, esses times... Até 23 anos, você consegue jogar. Só explicar, LDB é a Liga de Desenvolvimento do Brasil, brasileiro, não sei se... Isso. Que é também da NBB, né? É um projeto da NBB, pra atletas até 23? 22. 22, é. 22 anos. Que são atletas jovens que compõem suas equipes adultas, né? Que jogam... As equipes que jogam LDB, normalmente, tem equipe na NBB. São jogadores mais jovens pra ter oportunidade justamente disso. Sim, justamente. De jogar. De jogar e, assim, cara, o basquete não... Porque sempre vão ser o mesmo, né? Fica um vago, um tempo, assim, de geração muito grande, entendeu? E aí não tinha LDB, então você tinha que virar ou virar, entendeu? Então, o que eu optei? Eu falei assim, pô, eu vou jogar uma segunda divisão em Jacareí. Fiquei dois anos em Jacareí jogando na segunda divisão. Joguei... O time lá foi montado só os melhores moleques da época, do ano 90 e 91. 90 e 91, a idade. E a gente montou ali e conseguiu, depois de 30 e poucos anos, classificar pra divisão especial a cidade de novo, sabe? Pô, legal demais. Foi algo histórico, assim, pra cidade, entendeu? E aí nesse ano, depois desses dois anos lá, aonde também? Eu peguei o primeiro ano de seleção universitária. Fui pra China lá no... Universidade? Na Universidade, fui. E depois eu fui novamente quando eu tava em Brasília. Então eu fui em duas universidades, que também é um baita... É um evento absurdo. O que é isso, cara? Eu nunca fui porque eu fiz faculdade... Bom, não pô, conto. É, mas a Universidade é algo, cara, mais próximo das Olimpíadas, que eu acho que aí você foi. É, é, é. Dizem isso, eu não fui pra Universidade, mas a organização, o funcionamento é o mesmo de um Jogos Olímpicos. Você é doido, cara. É, é... Muito bacana. E lá do outro lado do mundo também, né, cara? Não, é, foi China, nesses anos foi China e Rússia, né? Os dois anos. Eu acho que... Um na China e um na Rússia. Acho que o handball foi na da China, na da Rússia eu não sei se foi, o handball masculino. Eu não lembro. Eu acho que o handball masculino foi no da China. O pessoal da ginástica eu lembro que tava, mas... É, cara, é surreal. E aí a sua experiência de seleção universitária te levou às seleções de base? Então, aí a segunda seleção foi quando eu tava em Brasília, que também fui universitário, só que aí já foi uma parceria com a CBB. Então foi uma seleção sub-24, né? Pegou os meninos, os melhores da época e levou. Entendeu? Então ali foi onde eu comecei a fletar com a seleção. Entendi. Só que aí eu tive muita lesão, né? Tive uma fratura por estresse. Você sofreu muita lesão? Tive uma fratura por estresse na tíbia e depois dessa seleção... Cara, você falou agora, só um parênteses, você falou de fratura por estresse, cara, teve uma época que eu lembro, longínquo aí, que tava muito na moda a fratura por estresse. Eu escuto falar pouco hoje em dia. É, né? Será que é a história de... Com certeza também é, mas eu acho que a questão de... Entendimento das cargas de treino. Cara, porque você é da época... Eu acho que isso melhorou muito, viu, cara? Você é da época também do mais é mais, né? Sim. É mais, é mais, é mais, é mais, é mais. Não é à toa que você sofreu com isso. Chega mais cedo, chega mais... E salta, e muda direção, e treina, e... Sim. Então assim, eu não escuto falar mais muito fratura por estresse, cara. Eu também não escuto mesmo. É, é estranho, né? Eu acho que melhorou, até melhorou pela carga de treinamento e pelo entendimento do corpo, né, cara? Sim. Tipo, antigamente tinha esse negócio de mobilidade. Antigamente era chegar na quadra, alonga embaixo e tal e... Filhão, eu ouvi esse negócio de mobilidade, eu tenho cinco anos pra trás. Manda ver, aí agora não, você chega, fica pra lá, fica pra cá e... Tem duas horas só pra começar o treino. É, pra começar o treino. Mas aí você teve a lesão por estresse, mas o que? E eu tive outra lesão por estresse no pé. Nossa, cara. No osso, aí eu tive que colocar parafusos, né? Nossa, mas chegou a esse nível. Não foi conservador, teve que... Não, teve que já partir pra cirurgia. Então, assim, essas lesões aí vai te deixando um pouquinho pra trás, né? Aí vem outros nomes e... E numa idade foda também. É, então. Uma idade que você tem que... Eu tava com 25, 26 ali, entendeu? Então, assim... Cara, mas eu sou grato pela minha carreira demais. Pô, jogou um monte de time, cara. Porra! Fala aí, fala aí. Tu consegue falar em 10 minutos? Vamos lá, vamos lá. 10 minutos? Vixe, eu acho que vai ser pouco, hein? Mas vamos lá. Começou o NBB. Não, Limeira, NBB. Fui pra Jacareí, dois anos. Fui pra Vila Velha. Joguei em Vila Velha. Depois eu fui pra Brasília, três anos em Brasília. Voltei pra Limeira. Limeira acabou esse ano. Aí joguei só o Paulista lá, acabou o time. Fui pra Franca. Franca eu fiquei duas temporadas. Caiu pra cima também, né? Duas temporadas. Mas Limeira era um baita time, cara. Limeira... Por isso que acabou, cara. Então. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Aí não sustenta. Esse foi o problema. Franca, depois fui pra Bauru. Bauru, fui pra Pinheiros. Dois anos Pinheiros e São Paulo. E agora Corinthians. Pinheiros na pandemia, né? Um ano antes também. Um ano antes, mas você passou um ano na pandemia também. Foi pesado, né? Na pandemia, quando a gente fala, tem muita gente aí que fala Ah, mas a gente ainda vive em pandemia. Tá bom, mas no ano que estourou a pandemia, né? No ano que foi o... Ninguém entendia o que que era o negócio. E, pô, você jogou em Franca. E aí você tava jogando no São Paulo, vai jogar no Corinthians. Dois times de camisa, né? De futebol e tudo. Mas Franca é Franca no basquete. E aí, jogar em Franca, cara? Cara, Franca é aquele negócio. É sair no mercado, o senhorzinho de 80 anos vai te chamar pelo nome e falar assim, o técnico tá fazendo errado, entendeu? E a mesma coisa uma criancinha de 3 anos... E os caras manjam, né? Entende. Não tão falando besteira, não tão falando abobrinha. Não, é, ali, tipo, são muita pessoa que jogou basquete, entendeu? Que viveu, que tava nas escolinhas, sabe? Que entende do basquete, cara? Eles, meu, é 8 mil pessoas no ginásio, assim, brincando, pedindo pra comprar ingresso um do outro, sabe? Meu Deus, cara. Que é a única coisa que a cidade tem, né? Cara, meu... Então, é outro nível de... Eu tava até te falando... De fanatismo. Franca teve um ano que... Alguns anos aí teve jogo de handball e um dos jogos que a gente foi jogar era no mesmo complexo, ali, do Pedro Cão. É o Pedro Cão, lá o nome. É o Pedro Cão. E aí a gente acabou o jogo, meu, mas muita gente lá de fora. Eu falei, o que que... Eu não sabia o que que era o Pedro Cão, onde era. Não, ali é o ginásio do basquete. Falei, vamos lá dar uma olhada. Não, não pode entrar, tem ingresso pra pagar. Olha a cabeça do cara que, vou lá só dar uma olhada. É outra história. Não, é. Geralmente, esses times de interior, que nem o Pinheiros é diferente, não cobra. O São Paulo não cobra. Eu acho que o Corinthians também, não sei. Mas, assim, a maioria dos times do interior cobra uma... Não, e tá certo, cara. Tá certo, entendeu? É um espetáculo. Do mesmo jeito que você vai no teatro, vai no cinema, vai... E que eu acho que tem que ser certo mesmo pra manter, né? Pra manter o... Claro, cara. Você valoriza o produto, você... E assim, aquele negócio. Por exemplo, o cara lá, o cara vai pagar de franca. Pode ser que o jogo... Seja um jogo que o time não vá bem e tudo. O cara vai lá pra torcer, beleza. Mas você tem um evento também em volta, né? Então, por exemplo, eu chego lá e aí isso eu sei que franca é assim. Porque eu conversei com uma galera do SESI e os caras falaram que é assim. Então, por exemplo, o cara vai ter o jogo 8 horas da noite. Às 4 horas da tarde, já tem Flávio lá de fora porque a criançada quer brincar, quer alguma coisinha de basquete pra brincar e tudo. Comida. Então, assim, comida é um evento. O jogo, que é mais ou menos o molde da NBA, eu costumo dizer que a NBA, o final da história é o jogo. Porque o que você tem em volta, você tem o shopping center, você tem as lojas, você tem o show, você tem... Então, assim, você ainda vai ver um jogo, né? É o final das coisas. E Franca faz muito bem isso. E a cidade de interior tem uma facilidade de fazer isso. Sim, sim. Eu acho que é mais fácil também, né? Porque, cara, todo mundo conhece todo mundo também, né? Não, e assim, até espaço físico, imagina aqui no Piembros. Como é que você vai montar um inflável ali dentro do clube, permitir a entrada antes, não associado? Tem toda uma questão de logística do negócio. Sim, também tem isso. Então, é bem complicado. Mas eu acho que tem ações que dá pra fazer bacana, mesmo clubes grandes conseguem fazer coisas legais. E eu acho que o basquete caminha muito bem pra isso, caminha a passos largos pra cada vez mais sucesso. NBB, LDB, essa nova competição que você citou agora, CBB, que chama, que é da Confederação Brasileira. Então, assim, eu vejo o basquete passos largos pra tanto a questão dos atletas, questão salarial, questão tudo, tudo, tudo. Eu vejo o basquete muito bem estruturado. E aí é os poucos, né? Talvez não em vida, mas começar a chegar de novo em Jogos Olímpicos. Você hoje, quando a gente fala de seleção, você ainda pensa em seleção com a sua idade? Você vê possibilidades? Acho que não? Acho que seleção é outra história? É pra uma galera que tá num nível aí de tá fora do país? Enfim, como é que você enxerga hoje seleção de basquete? Cara, eu acho que eu, Isaac, eu vou sempre lutar pra tá lá, né? Vou jogar pra tentar tá lá. E agora não depende só de mim. Mas hoje eu vejo que a seleção já está num... Assim, quando você fica muito tempo fora do radar, né? Que eles falam, né? Você tá fora do radar, cara. É muito mais difícil de você conseguir voltar, né? E acho que o principal é o atleta entender isso também, né? Não ficar se cobrando tanto pra... Tem que estar, entendeu? E eu acho que também já tá numa geração agora que, por exemplo, os moleques são 9'6". De moleque novo, né, cara? Entendeu? Então, o Iago aí... O Iago tá com 22 anos, entendeu? E já é armador titular da seleção. Então, assim, já tá numa geração que, realmente, né? Da época do Alex, do Giovanoni e tal, teve um espaço muito grande que foi um ou outro só que entrou nesse ciclo. Porque essa geração ficou muito tempo, né, cara? Muito tempo. Entendeu? Então, assim, foi um gap muito grande que agora, os mais novos agora vão pegar esse outro gap, entendeu? E que, de fato, é uma baita equipe. Então, assim, eu, como seleção, cara, eu queria ter a oportunidade de vestir a camiseta. Quem não tem, né? Vestir a camiseta da seleção brasileira. Mas, eu acho algo um pouco distante. Mas, amanhã pode acontecer. Entendi. Você tá com 31, né, Isaac? 31. Amanhã, faço 32. Eita! É. Cadê o bolo, Camila? Não trouxe, hein? Não trouxeram o bolo. Orra. Mas, enfim, você se sente hoje... Aí é a pergunta do cara do velho, que tá semi-parando. Você se sente velho pro esporte já, aos 31? Cara, aí eu não me sinto velho. Mas, o corpo, às vezes, dá... Aos 31 já, já, já começa. Cara, é muito físico, muita pancada, né? Nós, do reino de basquete, cara, a gente sabe, começam a aparecer umas dores que não existiam. E vocês, cara, eu acho que vocês do basquete, assim, vocês têm uma característica de treino, a repetição, né? Vocês treinam demais. É impossível eu querer, por exemplo, ir lá na quara no dia do jogo e fazer 50, 60 arremessos. É impossível, porque requer potência do meu ombro, enfim. Ainda mais o meu ombro com duas cirurgias, enfim. O basquete, você já não requer tanta potência. Mas, pela repetição, né? Cara, quantos arremessos? Tipo, dia de jogo. Às vezes, tem dia de jogo, tá lá o moleque, monta a tabela lá, cara, e tá lá. Sim, é uns 300 arremessos, né? Fácil, antes do jogo. Cara, e isso a longo prazo, né? Isso é um dia do jogo, não tô falando, porque é o negócio da precisão, o negócio... Talvez o desgaste físico não seja absurdo, porque você tá paradinho ali, fum, fum. Mas, cara, mentalmente, a repetição, porque tá falando de um jogo 300 arremessos. Quantos jogos tem na temporada? Vai fazendo as contas aí de quantos anos e tudo. Então, assim, por isso que eu perguntei da história do 31, se você se sentir velho. E, geralmente, o basquete ainda treina dois períodos, né? De quadra, né? De quadra. É, uma academia pela manhã, por exemplo, eu arremesso. Aí, à tarde, um coletivo, né? Um treino mais tático, né? Então, são dois períodos de treino, entendeu? E, assim, é pesado, é pesado. E hoje eu tô sentindo que o meu corpo já se sente mais cansado, né? E a cabeça? Com 32. Cara, a cabeça tá melhor, com certeza. Hoje tem os atalhos, né? Com 32, você já sabe o que vai acontecer, determinados momentos do jogo. Isso é totalmente diferente. E isso eu já ouvi lá atrás os mais velhos falando, né? Você falava aquele velho chato, né? É, cara. Eu me matando aqui de correr o velhinho, só tu me matando bola de longe. Tudo mais fácil, né, cara? Mas é isso, é isso aí. A experiência, a experiência, ela... Realmente, quando você consegue aliar... Esse momento você tá de 32, 33 anos, eu já passei por ele. E é um momento que, assim, fisicamente... É o auge, né? Por mais que você esteja cansado, de algumas coisas doentes, não dói tanto quanto aos 39. Pode ter certeza absoluta disso. E a cabeça, ela funciona nesse período aí muito bem, cara. E aí, na idade que eu tô, eu acho que... Você começa a história da cabeça... Eu sempre gostei muito do dia a dia, de treinar, do... De me preparar pra um treino, sabe? De fazer minha mala ir pro treino, de... E aí, vai passando o tempo, você começa a fazer com prazer as coisas, mas você fala, cara... Pô, eu vou sentir dor de novo lá. Pô, beleza, eu gosto, mas vou lá. Mas aí, você começa... A sua cabeça, ela começa a não ser no... Pá, vai, é o que eu quero. Então, assim, eu te perguntei isso porque eu acho que a cabeça, ela diz muito. Eu, aos 32, 33 anos, o cara fala, vai... Você vai parar quanto? Parar. Eu acho que eu nunca vou parar, sabe? De falar. E aí, hoje, aos 39, eu conversava com os caras de 38, 39, que tinham parado aos 33, 34. Você é louco, meu. Você tá jogando agora, até com 33, 34 anos. Eu entendo, mais ou menos, o que elas falam. E o goleiro de vocês, Marcão, Marco? Marcão, 47, meu jovem guerreiro. 47. É goleiro, né? É menos, né? Então, tem a questão que ele tá debaixo do gol ali, tudo. Mas 47, cara. Não importa se é parado. Cara, eu era fã desse cara, hein? Eu sou fã dele, na verdade. Você joga até hoje, cara. E a gente nunca sabe se ele vai parar. Você é doido. Tem uns cinco campeonatos pan-americanos que acaba o campeonato, ele pega a bola, não, é o meu último, não sei o que. Pô, então... Não consegue, né? Já pode dar treino com as bolas que ele pegou, porque, meu, não consegue. E assim, mostrando rendimento ainda. Sim. É isso que é o mais absurdo. E os moleques atrás tem que sofrer. E os moleques correndo atrás. Porque chega cedo na academia, você chega lá mais cedo, ele tá lá já, entendeu? E treina. Fazendo a mais. Eu falei, que isso? Não, é complicado, cara. É um espelho, é um espelho. Esse negócio da cabeça, você pode ter certeza que é o que vai dizer lá na frente. Mas você falando aí, já peguei uma dica aqui, vou pegar esse rapaz que te ajudou aí. Ah, o Justin? Alô, Justin! Justin Gelbant. É. Tem o episódio dele aqui, vou deixar na descrição aqui o episódio dele. Pô, o cara mudou minha vida, cara. Então, vou pegar essa dica aí, quem sabe eu chego aos 39 dando risada. Mudou minha vida, cara. Trabalho com ele, sim, realmente... Você olha lá meus exames de joelho, especificamente falando do joelho, você olha lá, tudo podre ainda. Mas a clínica, cara, eu vou embora, treino, vai... Agora eu preciso arrumar meu ombro, Justin, pelo amor de Deus. Apareça que vai resolver o meu ombro. Vamos prolongar aí, Justin, me patrocine, hein? Por favor. Isaac, e aí, cara? Curtiu o papo? Massa? Tranquilo? Cara, que isso, que privilégio estar com vocês aí, ser o pioneiro, né? O primeiro do basquete. Primeiro do basquete. Vou começar a te encher o saco pra trazer seus parceiros pra cá, a galera do basquete. Com certeza, a galera do basquete aí pode chegar. Que os caras são... Boa, massa demais, cara. Massa demais. E vai ser bem produtivo aí. Pô, que bom que você curtiu, cara. Deixe seu recado aí, final. Sucesso nessa sua temporada, na verdade. Com Corinthians. Time de camisa. Lá em casa, todo mundo é corintiano. Minha esposa, minha filha. Lá em casa também. Meu sogro, todo mundo é corintiano. Então, torcer bastante por você nessa temporada. Lá em casa também, minha família toda falou, pô, agora sim. Agora dá pra torcer. Torcer com vontade, né? Por São Paulo, cara. Torcer pra todo mundo. Mas eles torceram também lá. Ah, torcia, mas no fundo. Deixe minha irmã mais velha, então, que eu sou corintiano por causa dela, né? Porque ela é corintiana roxa. Então, eu sou por causa dela. Mas, assim, agradecer todo mundo aí. Obrigado por a oportunidade de colocar um pouquinho do que é o Isaac, do que é o basquete no Brasil. Eu acho que a gente vai se ver muito. Quem puder acompanhar os campeonatos do NBB aí também. E um grande abraço. Porra, massa demais. Obrigado mesmo, Isaac. Sucesso pra você. E pra você que acompanhou mais esse episódio do Podsport, não esquece de se inscrever nos nossos canais. Spotify, Olá Podcast, Deezer e aqui no YouTube, tá bom? Fica ligado que tem muito mais por aí. Valeu, um abraço, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho